O evangelho é simples, a web, a simples web rádio não tem o nome de simples à toa, tudo isso foi uma coisa orquestrada pelo Espírito Santo de Deus e analisado pela palavra, vamos criar mais um meio de comunicação que possa abençoar as pessoas e o que nós vamos fazer? O que as pessoas estão mais precisando? É de serem desembaraçadas, as pessoas estão precisando de que alguém desligue elas, desamarre elas, solte elas, as pessoas estão precisando disso e precisam que a gente esteja falando constantemente, insistindo, é como se estivesse batendo na tecla das pessoas que existe uma oportunidade, existe uma nova chance para a pessoa se recuperar. Então, quando nós estávamos perdidos, o evangelho chegou para a gente. E o que é o evangelho? O evangelho é alguém que chegou para mim e contou o que estava acontecendo entre ela e Deus. Olha bem, olha bem. Jesus desceu essa terra para contar, para revelar o relacionamento entre ele e Deus, o que acontece. Jesus veio mostrar que a intimidade com Deus, a parceria com Deus, traz milagres, traz poder, traz amor, traz perdão, traz cura, traz libertação. Jesus só veio conversar com a humanidade a respeito do relacionamento que ele tinha com Deus. E o que é, então, ter misericórdia? É você ter recebido esse evangelho e agora falar para as pessoas do que está acontecendo entre você e Deus. Olha só como é simples. E todos os dias nós temos um relacionamento com Deus. Nós temos alguma coisa para contar. Um confronto direto com o evangelho. O evangelho fala comigo todos os dias, a hora que eu estou errado. Ele revela as verdades do meu coração e eu posso compartilhar isso tranquilamente com as pessoas. O evangelho também fala quando eu acerto e eu posso compartilhar isso com as pessoas. Então, é muito simples para não ser praticado como o Senhor diz. O Senhor não quer mais que a gente fique somente na teoria. O Senhor quer que a gente curta... Não tem aí esse negócio aí nas redes sociais? Curtir e compartilhar? Então, é de Deus. Pode ficar tranquilo que isso é de Deus. Nós precisamos curtir Deus e precisamos compartilhar Deus. O autor da Simples Web Rádio foi Deus que soprou essa ideia. Humanamente falando, foi o nosso irmão Gustavo, o mentor dessa ideia. A intenção dele é simplesmente falar, passar para vocês o que acontece com ele todos os dias. É simples o evangelho, não tem muita dificuldade.